Johnny está num bosque e admira as árvores que eram mudas pequenas em 2006, ano em que ele plantou algumas delas. Agora tem uma copa grande produzindo sombra e melhorando o ar da região do Jardim Goiás, em Goiânia. Hoje adulto, ele ainda segue o que aprendeu na adolescência, por meio das ações da Fundação Procerrado. É muito gratificante, né? Hoje eu lembro que plantei uma mudinha pequenininha, hoje já está grande. Dando uma sombra, né? E é um parque muito bom, muito gratificante. As lições são repassadas para as novas gerações. Acredito que vai fazer diferente para os nossos filhos, para os futuros que virão, né? Porque a gente plantando, ensinando eles a plantar, a cuidar da natureza vai ser muito beneficente para todos e para o meio ambiente. A Fundação Procerrado tem 30 anos. Atualmente, o objetivo é trabalhar os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. São diversas ações que vão além do meio ambiente, mas sim estimulando pessoas para que elas tenham meios de contribuir para que o mundo seja um lugar melhor para se viver. A Fundação Procerrado é pioneira no mundo da ecologia, do meio ambiente e hoje, seguramente, nós chamamos isso de sustentabilidade. E a sustentabilidade que não está só no verde das matas, que também não está na importância das águas ou da terra, e sim também na educação, no combate à pobreza e, no nosso caso, da Fundação Procerrado, com a tradição de emancipação e protagonismo juvenil. Ou seja, sustentabilidade para que o jovem tenha consciência do seu papel na sociedade e receba as oportunidades concernentes ao seu mundo do trabalho, à sua educação e ao seu papel na comunidade e em todos os lugares. A instituição se destaca pelo pioneirismo na visão integral do bioma cerrado, na educação ambiental e conscientização para a preservação. No empreendedorismo social, de alto impacto com a ocupação do jovem pela educação pelo trabalho. E sobre isso, a Jordana entende bem. Ela já foi jovem aprendiz quando tinha 14 anos. Veio de uma família sem estrutura e com o que aprendeu, mudou totalmente o futuro para bem melhor. Eu vejo a Fundação Procerrado como uma mudança de vida, né? Ela mudou a minha vida. Eu vim do... Minha família, a gente não tinha estrutura, não tinha estrutura nem financeira, nem psicológica, pais separados. Então, assim, ela me ensinou a ser menina e a ser mulher. Por intermédio da Fundação Procerrado, ela conta que trabalhou até 18 anos em um órgão público, saiu de lá e foi contratada por uma empresa privada. Depois, passou num processo seletivo para a secretária e agora subiu de cargo. Trabalhando como analista de faturamento. Sempre tive a ambição de poder melhorar, mas aqui eu já vim sempre já conhecendo a empresa, porque por eu já trabalhar, também saber que eu já tinha sido aprendiz, saber do crescimento da empresa, eu já sabia que tinha possibilidade de melhorar. Quando eu vi essa vaga, eu falei, não, eu vou. Fui nessa vaga e teve o processo seletivo para mudar de área, eu participei, fui aprovada e de lá para cá eu estou aqui até hoje. Para conhecer a Fundação Procerrado e fazer parte de programas como o Jovem Cidadão e outros voltados para a sustentabilidade, basta acessar o site fpc.org.br. Sempre acreditando que o jovem é a solução. O jovem é a solução para todos os campos da sociedade e não é o problema que muitas vezes pensam que é. Obrigado.